Reitor e o Vitor Santos de Assis Brasil É lá do estado do Acre Vai no Hulk, boiador E não é só no pulmão Eu vou achar Que o toque do discurso Sem medo de rar Vai registrando, por mim Vai registrando, meu amigo Que ser o sonho do Vai ser o sonho do Reitor e o Vitor Santos A reno-pôtera mandou mais um estralou Equipe 2x, dos trinos de camisa Preventrou na mão, mandou braço no ato Fechou ali dentro, a viva de fora Exploriada como o Vitor Santos Marca o Brasil Filho Esse é o Ian Vitor, ele é acriano E ele vem de bom resultado Foi finalista nas etapas de Monte A pra cima do Tate São Paulo Finalista na etapa de Mirasolândia E pega o Toro Hulk E ele sabe montar em Toros Que gira na mão dele Ou seja, ele segura a corda americana Com a mão direita No finalzinho o Toro vai perder o sentido Mas ele bem postado Bem frequente no Toro Faz bem a sua parte Uns 8 segundos Julgamento Do bom e velho dourado Julgamento de Osmar Moreira Segura e argo Aguardando nota O prefeito do Heirach Como o doutor Anderson Vai pra vocês Ele é o Daniel Almeida Baquista Ele é o Daniel Almeida Maquista Esse é o bom e velho café Pegou o Toro Cabaré essa noite tem Cabaré Vai ter ou não? Toro entra girando E entra pro lado esquerdo Na mão do café Ali Ele é profissional Ali ele é cadenciado Ali ele abre a perna direita Monta no Toro com a perna só E a outra Ele usa pra esfoliar 8 segundos Uma batida perfeita Parou no Toro Vai ser avaliado Vou ver os números Parou no Toro Ajeitou o Vitor Guilherme É no Itaguaí Recompensou o Leopolis Era o Chacau Mais um Toro Da Big Boy Alô, Nilson Macafone Cometa Fabi Macarone É do Mane Original Mais uma vez São os meninos De Gaúns A treta Mais uma vez Também no Estado Do Paraná E Boi A Toro Mani Maringá Ajeita pra você Toro Chacapinho Desporto Mando Subiu Moizão Numa onda Do Chacau Da Big Boy Entrou na mão E fechou Marcos Toro De Melo Do Chacau Da Big Boy Tem que aplaudir E o Vitinho De Melo Faz bem a parte dele Agora o Chacau É pra ele mostrar Toro Entra o direto Pro lado esquerdo Na mão do Vitinho Ele vai bambiar o corpo E vai sentar No fundo do mundo E de repente Ele começa a esplorear Ele tá mostrando pro juiz Que tem total domínio Sobre a montaria Olha essa montaria Pro meu parceiro Thales Trabalhando aí Nas imagens Fazendo a foto Segura Thales Segura Doutor Thales Aguardando notas Aguardando notas Jogou a rocha Ele vem da cidade de Folha São Paulo Todo visual É outro É todo um visual É pra ele É Boiás Lucas É o que vai ter É o que vai ter Valor É o que vai ter Valor 30 segundos Abril o trigo Da canção Olha só que montaram Tá no alto Júlio da linda Nas espadas Garoto Tá na contra Tá bonito E esse é o Juliano da rocha O Júlio da rocha É experiente Já foi campeão de Fernandópolis É o pior negócio O pé nas Minas Gerais Pega o touro Difícil de mudar Porque ó Ele vai torcer o lombo Normalmente quando torce o lombo Daquele jeito O cowboy tem que suar Tudo que ele jantou E o Juliano consegue Todo momento jogando Todo o peso do corpo Em cima da perna direita Alivia Toca a campainha Ele desce Desce Vai ser avaliado Aguardando notas É a LX Trindade que vem Ele vem de Nossa Senhora As coisas do Paraná É todo um brinco pra ele O Goiás da Lucas Valério Alô, Marcinho Quem mais essa montanha Vai pra vocês É tudo que a polícia vai realizar O Júlio da rocha Abrir o trinco da calça Não me achou Quando eu fiquei montado Tá bonito Tá aqui ao lado Juntou no joelho Olha só que destreza Palmas a ele Palmas a ele Ei, o Zequinha Aula de como montar em touros Que roda em sua mão Ele monta muito fácil Muito leve Toro menos Juntando pro lado direito E olha só Como ele tem Total domínio da situação Todo momento Ele tá sentado Na guarda americana Não dá espaço Na hora que o Toro Acho que vai ganhar ele Ele senta de novo Alivia a perna esquerda E pode acertar outra vez E ele sabe montar em touros É o estreante da temporada passada Fez bem na sua parte O Bicampeão Um dos melhores rodeios do Paraná Parou os 8 segundos O Bicampeão O Bicampeão O Bicampeão O Bicampeão